E rapazes, você sabia que uma sex shop não é só para mulheres? Aqui vocês encontram uma variedade de produto para dar aquele up na sua vida sexual. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Dando um giro pela loja, a gente já segue aí com estimulantes de vários formatos. Aqui você encontra ainda estimulantes excitantes para durar mais, para dar aquela enxadinha no seu bonito. Tem uma famosa lanterna de vários modelos e linda. Produtos para vocês usarem sozinho ou acompanhado. Então venha conferir a quantidade de produto masculino que nós temos aqui. Estimulantes para um... E também aqueles produtinhos para deixar vocês mais faceirinho. Tem produtinhos de todos os jeitos para deixar vocês mais assim. Então venha conferir nossos produtos aqui no sex shop Piscar de Olhos. Entra, manda aí. E lembrando, enviamos para todo o Brasil e as nossas embalagens são discretas. Com o pé de entrega também.